Fala campeão, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula de gatilhos mentais a gente vai falar sobre o gatilho mental da escassez. Bom, a gente pode ficar sem usar os gatilhos mentais que eu disse assim, a gente pode optar por não usar o gatilho mental da prova, a gente pode optar por não usar o gatilho mental da reciprocidade, mas uma dica de amigo, não deixe de usar esse gatilho, não deixe de usar o gatilho mental da escassez. Por quê? Tudo que é mais escasso, tudo que é mais difícil de ser encontrado, tudo que é mais difícil e raro de ser encontrado é muito mais valorizado. Logo, se a sua oportunidade é escassa, as pessoas tendem a dar mais valor por aquilo que você está ofertando, por aquilo que você está dando a oportunidade das pessoas acessarem. Se o seu treinamento é um treinamento de lançamento, ou seja, ele não fica aberto sempre, ele abre turmas de vez em quando, de dois em dois, três em três meses, é obrigatório você fazer o uso do gatilho mental da escassez. O que que é esse gatilho mental da escassez? Ele desperta no seu cliente, nas pessoas que estão vendo aquilo que você está falando, o medo de ficar de fora. Ou seja, se você conseguir fazer com que o seu cliente enxergue uma oportunidade dentro daquilo que você está falando, mais uma vez a gente vai voltar nos gatilhos anteriores. Tem que gerar valor para a pessoa, ela tem que enxergar em você uma forma de autoridade. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue mostrar para a pessoa que você entende do assunto, ela vai ter uma percepção de oportunidade muito maior sobre aquilo que você está falando. E quando você torna a sua oportunidade escassa, ela valoriza muito mais. Ou seja, ela vai sentir medo de perder a oportunidade que você está entregando para ela. Porque, lembrando, você é uma autoridade, você agrega valor para as pessoas e já agregou valor para ela também. Logo, ela não quer perder a oportunidade que você está apresentando para ela. Pode ser um treinamento, pode ser uma consultoria, pode ser um produto físico. Eu não sei o que você vai vender, mas o gatilho da escassez é obrigatório que você use dentro do seu marketing para que as pessoas valorizem a sua oferta. E mais uma vez eu volto a te dizer, seja íntegro. Se a sua oportunidade, se o seu treinamento fica aberto durante 7 dias, fale que o seu treinamento vai ficar aberto durante 7 dias. Se ele vai ficar aberto para sempre, fale que o seu treinamento vai ficar aberto para sempre. Ah, Matheus, como eu coloco escassez em algo que fica sempre aberto? Bom, ofereça um bônus em um curto período de tempo. Ofereça algo que se a pessoa não tomar a decisão em um certo período de tempo, ela vai estar perdendo. Mas que seja algo íntegro, que seja algo verdadeiro. Porque se a pessoa perceber 1% de chance daquilo ser mentira, cara, você vai perder a confiança do seu cliente, ela pode manchar o seu negócio. E isso vai gerar um efeito bola de neve negativo. E a escassez é justamente isso. Quer ver um exemplo? Uma churrascaria, ela abre 10 horas e fecha meio dia. Se você não entrar dentro da churrascaria, você não consegue mais aproveitar a promoção que tem lá. É o prato do dia, é um rodízio de churrasco. Pela metade do preço, vamos supor que você vai pagar 15 reais para comer carne durante 3 horas, livre. Ou seja, o que ela faz? Ela coloca uma escassez para que essa oportunidade, para que essa oferta ganhe valor, seja mais percebível pelas pessoas. Logo, eles abrem somente o restaurante durante 2 horas. É escasso essa oportunidade. E quando eles atingirem a locação máxima, quando várias pessoas encherem o estabelecimento, eles vão fechar a porta. Mesmo que as vagas sejam completas em 2, 3, quem sabe 5 minutos aí. Mas a escassez é justamente isso. É quando você torna algo escasso e faz com que as pessoas valorizem aquilo. Elas sentem medo de perder a oportunidade que você está falando. Bom, essa foi uma aula sobre escassez. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e fica com Deus.